Oi gente, hoje eu tô aqui nessa correria doida aqui no Adotme, gente, o Vitor tá cuidando de mim, da Mari, dos pets, tudo porque hoje é o final de semana em dobro e a gente tá aproveitando pra upar os pets que demoram muito, os pets lendários. Então se você tem seus pets lendários, vem upar eles e fazer eles neon, porque agora no final de semana em dobro é a única hora que dá pra você fazer isso. Aproveita!